Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush e Dropa, já tô aqui na Tradezone, você já sabe até pra quê, né, bem? Vou comprar mais um Lzinho aqui, galera, pra enraidar um pouco mais longe, né, tropa? Calma, Splash Nautico, o Alfa andou treinando no servidor mod, tropa, de pilotar o helicóptero, né, galera, aqui do jogo, que não é tão difícil, tá, tropa? Era só mais a questão de treino mesmo, tá? Então não precisa ficar com dó aí e dar 750 peças, bem, porque é um pouquinho caro, né, galera? Você pagar 750 peças num helicópterozinho pequenininho pra duas pessoas só e não cabe nada, né, bem? Não dá pra você carregar a loot nem nada, bom, dá pra você transportar a loot da mochila, né, tropa? O problema é que a mochila não cabe nada, né, bem? Ó, então vamos ver o passando ali, vamos ver onde que ele vai jogar o drop, galera, qualquer coisa já dá pra mim buscar. Mas não dá pra ver, galera, sei lá onde que ele jogou esse drop, ó, ou ele não jogou ainda, ou ele jogou lá pra trászão, né? Não dá pra saber, galera, eu não vou atrás de drop, vou levar lá pra base. Bom, aqui na hora de ir, galera, a minha base tá lá perto do gelo, tá? Eu tenho que cuidar na hora de ir pra lá, porque se eu passar em frente à plataforma de lançamento ali, tropa, ela vai lançar a bicho. Opa, e aquela base ali, tropa? Ah, tira! Olha o tamanho dessa base, galera, olha a altura desse treco. Ah, eu vou raidar, galera. Vou levar esse L lá pra base e vou vir raidar. Ah, mas eu raido mesmo. Lembra de trazer umas escadas também, tropa. Mas bem, já chegamos aqui na base, né, tropa? É, por que que eu mudei a base de lugar, galera? A gente mudou, resolveu mudar a base de lugar, tropa, porque a base tava meio pequena, né, bem? Pra jogar solo, né, tropa? E como agora a gente tá jogando em duo, aí, galera, ó, tanto que é fácil pilotar esse helicóptero. É muito fácil, bem. E eu vou falar estragando o helicóptero, né, galera? Explodindo o helicóptero só por causa de falta de treinar, né, bem? Bom, galera, voltei aqui na basinha, né? Aparentemente parece que o cara tá online, galera. Acabei de ver ele chegando com esse cavalo, velho, aqui. Tem umas fortes pro lado de fora. Vamos ver se tem alguma coisa, né, bem? Vai que nós dá sorte, né, galera? Geralmente a galera esquece, né, tropa, de tirar os mineiros das fortes que tá queimando. Ai, miserinha. Deixou só uma senha de madeira? O que que eu vou fazer com isso? Como é que ele entra aqui? Oxi, como é que ele entra nessa base, meu Deus? Não, não é por aqui não, velho. Aqui não consigo passar, não. Bom, galera, aqui eu trouxe só mais as escadas mesmo, tá, tropa? Pra poder ver lá pela parte de cima ali a base, tá? Mas depois eu vou voltar aqui com as bombas, galera. Eu vou raidar essa base aqui. Independente se o cara estiver online ou não. Eu vou raidar, galera. Eu vou raidando aos pouquinhos, né? E agora aprendi outra coisa também, galera. A questão daquela mochilinha, né, tropa? Dá pra você esconder a mochila debaixo da terra, galera. Você cava um buraco, coloca a mochilinha debaixo da terra e enterra de novo, galera. Só você vai saber aonde que tá. Então eu posso guardar o luxo de raid ali, o portão de madeira. Acho que ele ia colocar na base, ó. Vai ter que farmar de novo pra colocar o portão, o pratinóvis aqui. Bom, então é isso aí. Eu vou lá na base buscar as bombas. Já vamos voltar aqui pra começar a raidar essa base aqui, então, tropa. Trazer as escadas também que eu acabei esquecendo, né, bem? Latina sempre fazendo platinagem. Vim aqui mais só pra trazer a escada e acabei esquecendo, né, galera? Bom, galera, mas então é isso. Já trouxe o luxo de raid aqui, tá? Já escondido dentro da mochila, galera, debaixo da terra. Vou colocar a escadinha aqui. Vamos lá pela parte de cima, tropa, porque a gente tem que saber em qual andar que tá o luxo, né? Onde tá o gabinete ali pra gente não dar bobeira, né, galera? Tomar aquele famoso counter-hide. Fazer isso, tem dois caras andando de helicóptero ali, galera. Tá um em cada helicóptero. Na verdade, são quatro caras, né? Tem dois em cada helicóptero. Não, tem três, né, tropa? Um tá com dois no helicóptero e um tá sozinho. Só que os dois helicópteros estão andando junto, galera. Eles estão procurando o counter-hide. Então você explode uma bomba aqui, os caras já vêm correndo com esse helicóptero aí. Fica rodeando aqui em volta. Aqui parece que tá tudo aberto, olha isso. Meu Deus, Platinovus, deixa a base toda aberta. Ah, aqui tem uma porta, galera. Bom, mas essa porta... Bom, então eu tenho que marcar mais ou menos aqui aonde que tá o luxo, tropa. Deixa eu ver, eu pulei três andares. A base tá em cinco andares? Então o luxo tá no segundo andar, galera. Ou tá no primeiro andar, né? Deve ser base bunker essa aqui, tropa. Bom, galera, enfim. Vou pegar as bombas ali escondidas. Ela tá aqui na pedra embaixo aqui, tropa. Então eu vou trazer uma C4 já, vou começar a raidar a porta ali. Essa escada aí, não sei, galera. Lá por cima eu acho que não compensa a raidar não, tropa. Não convence porque não dá pra saber, ó. Tem cinco andares, então vai tá mais ou menos no segundo ou no primeiro andar. Bom, aqui o gringo tava online, né, galera. Ele tava perguntando por que que eu fui raidar ele. E eu falei, né, tropa, porque ele me matou. E eu realmente, né, galera, tava triturando as coisas ali no posto, no posto combustível aqui do lado, aqui embaixo na rua. E ele foi lá e me matou, galera. Ele pegou os meus metais de alta. Tinha 36 metais de alta. Ele falou que queria devolver. Eu falei, não quero mais, velho. Pode ficar aí com os seus metais de alta que já, já eu vou buscar. Aí ele falou que eu ia precisar de voltar. E eu coloquei, né, Ben? É aqui. Aí o raio que foi finalizado. Cadê essa arma? Essa arma é boa pra ficar, tropa. Essa aqui é a melhor que tem, ó. Além de ela dar muito dano na porta, essa aqui é escotilha de ferro, viu, galera. Ela é 600 de vida essa porta aí, ó. Vocês tem uma noção. Vamos também um pouquinho de metal de alta aqui, tropa. Pra poder restaurar, né, combustível, restaurar combustível. Restaurar o silenciador e restaurar as armas também, tá? Então eu não preciso ficar trazendo aquele mundo, né, o silenciador, galera. É muito melhor você levar uma bancada de restaurar. No caso que eu não trouxe, galera, porque eu já sabia que tinha essa bancada aí, tá? Só que eu ia trazer uma também. Aqui eu vou deixar a bancada de reparo do lado de fora. Então eu vou procurar a bancada dele, galera. Pra poder ficar restaurando a arma e também ficar restaurando o silenciador, tá? Não precisa ficar indo lá na base, até porque a base é longe, tropa. Meu Deus, é aqui. Aqui é o maior papel de bomba. Tem que quebrar, galera. Na Jazz, a gente tem que gastar a luz, tem que quebrar. Pra poder ver aonde que tá o loot. Eu acredito que, obviamente, o loot tá aqui, né, tropa. Nessa parede de steel ali, ó. O teto de steel, né, bem? Envolta lá, rapaz, embaixo. Tá tudo em volta também, tudo de steel. E aqui, tá quase quebrando. Metade ainda, meu Deus do céu. Falta 80 de vida. Vamos cuidar, galera. Vamos ver se a gente não vai tomar o famoso counter-hide aqui, né, bem? Enstalar de novo o silenciadorzinho aqui. Já quebrou. Sem silenciador não dá pra raidar, tropa. Não adianta. Sabe, mas que ele é muito boa, galera? É sem munições. Sem. Platina, cansa de atirar, velho. Vamos cuidar pra mim muito alto, tropa. Meu Deus do céu. Ah, não, galera. Aqui é só pra entrar na base. Poxa vida. Quebrei uma porta à toa. Arrastei o loot à toa, Platina. O gringo não apareceu até agora, galera. Eu acho que ele foi dormir, viu? Aí, ó. Aqui tá de metal, galera. Então o loot vai tá aqui. Ah, aqui tá com dano já, tropa. Eu vou raidar esse teto aqui, ó. Cuidado. Não sei se é o cavalo que tá pro lado de fora. É, tropa. Eu acho que o loot tá por ali mesmo, viu? Eu acredito que vai ter mais uma porta, galera. Mas só que se não tiver, a gente já sai ganhando, né? Ó, já trouxe aqui também a C4, galera. Já aproveitei e trouxe já a porta e gabinete também. Tá aí cadeado, né, galera? Pra não dar aquela bobeira que a gente sempre dá. E aquela bobeira insana do Platina fazendo platinagem. Sempre, né, velho? Termina de raidar a base, pega o gabinete, aí vem o Platinovski, coloca o gabinete dele, tranca com porta e já era, velho. O alfa fica sem a base. Ou seja, raidou pros Platinovski. Raidou à toa. Abando! Eita, nojo, é essa? Olha isso! Viu, virou farela a base do Platinovski. Opa, ainda não quebrou? Bom, vou voltar lá de novo, buscar minha arma de... Vamos colocar mais uma aqui. Aí vai ficar bem pouquinho, galera. Vou voltar ali daí, pegar a arma. E terminar com uma munição explosiva. Quebra, vamos! Aí, ó, beleza? Viu, deu pra subir aqui e dar um trabalhinho, viu, tropa? Vou até cortar os vídeos nessas partes aqui, porque demora pra caramba. E é isso, tropa. Vou guardar essas coisas aqui de novo. Deixar ficar só com a porta mesmo. Gabinete, escolha a bomba, vou guardar. Falar nisso até isso aqui de esconder a mochila, tropa. Deixei ela na vista ali. Alguém passar aqui beirando essas pedras vai acabar achando. E agora também com esse negócio aqui dessas mochilinhas, galera, que eu aprendi. Vai ser, dificilmente eu vou conseguir, ó. Deixa eu só passar a mira onde tiver o baúzinho, galera. Onde você sabe que tá o baúzinho. Aí o baú vai aparecer, tá? Aí, voltei aqui, galera. Vamos terminar de raidar agora na munição mesmo. Falta 10 de vida só. Ó, troca, quebrou-se. Meu amigo, já deu direito no luz, tropa. Caraca, eu achei que ia ter uma porta aqui ainda. Meu Deus, vou quebrar logo esse gabinete. Cuidado a ver se não tem ninguém aqui, galera. Tô com medo de aparecer alguém aqui agora, né? Gabinete tá com cadeado, só tem que quebrar de qualquer forma. Quebrou, beleza. Vamos dar logo a madeira. Meu Deus, não tem madeira. Poxa, a vida é ferrou-se. Vou fazer porta. Esse aqui. Pronto, não vou precisar fazer porta. Escotilha. Vamos ver se dá pra colocar escotilha aqui. Ah, não dá, galera. Não dá pra colocar escotilha do bravo. Mas por que que não dá? Bom, sei lá. Não importa. Vamos colocar logo esse traque. Vou colocar o gabinete aqui, né, bem? Gabinete, gabinete. Vou colocar uma porta aqui depois, ó. Pra trancar aqui pro Platinose. Não vim direto no gabinete aqui, né, galera? O luxo também. Vou deixar tudo num baú só. Quer dizer, numa fundação só. E vou trancar tudo, galera. Aí coloca a parede com janela. Pronto. Acabou. Já não dá mais pra tomar a counter hard, galera. Pelo menos de fora não, né? Só se for o próprio carinha aqui dono da base. Mas ele tá dormindo. Então na hora que ele acordar aqui, eu já vou saber que ele tá online, né, tropa? Levou o mochilha dele. Ó, essa arma aqui era minha, galera. Ele me matou e pegou, ó. Miserinha do Platinose, safado. Aí tomou o famoso, né, bem? Eu avisei, Platinose. Eu avisei. Não mata. Devolve o meu loot. Ele até pediu desculpa depois, galera. Ele pediu pra poder devolver o loot. Eu falei, não, eu não quero loot, não. Pode ficar com loot. Já, já eu vou buscar. E realmente vim buscar mesmo, galera. Ó, e tem bastante loot, tropa. Um baú só de sulfura e metal. O que que tem aqui? Ah, aqui é só lixaiado, galera. Acho que eu vou jogar praticamente tudo fora. Vou triturar tudo isso daqui. Só não, pano, né, galera. Vou triturar tudo que seja de componente, metal, essas coisas que dê metal de alta. Vou triturar tudo, galera. Vou triturar tudo. Ó, meio baú pequeno de pólvora. Quer dizer, de pedra, outro de madeira. Bom, galera, então é isso aí. Eu vou começar a fazer porta aqui agora. Vou trancar toda essa base. Pra base, tá bom? Começar a transportar o luxo, né, tropa? Tem que triturar umas coisas aqui também. Aí, galera. Eu tava indo levar o luxo já pra base. Que eu tinha triturado já, né, tropa? Levar o luxo mais importante primeiro. Eu tenho que dobrar essa base aqui no meio do caminho. E tá em decay a porta, galera. A porta eu acho que tá de ferro. A parte de ferro inteiramente tá entrando em decay, tá? Olha aí, ó. Mais um pouquinho já ia começar a quebrar, galera. E ia começar a cair as portas já. Então, que eu tenho um pouquinho de munição explosiva, Kenny. Que sobrou do raio de lá. Dá pra gente terminar de raio dar isso aqui também, galera. Ó, um pouquinho de sucur. Tem só carvão aí, ferro. Não tem nada de bom. Ó, o platinho dormindo aqui. Platinho, vamos acordar, bem. Ó, agora tá hora de dormir, né, platinho? Tá de noite. Mas esses platinhos geralmente dormem de dia. Beleza. Bom, vamos radar isso aqui mesmo também, galera. Eu acho que aqui vai dar dinheiro com isso já. Os gabinéis, né, bem. Ó, boa. Mas esses skins desses baús, eu acho que dorme demais, galera. Eu vou ter que comprar esses skins também. Ó, melhor. Eu tenho cadeado também desses baús. Quer dizer, no gabinéis. E aqui, nada de bom. Opa, bomba óleo. Bomba óleo e engrenagem. Era a única coisa que eu vou levar. Então eu vou trocar pela engrenagem. Quer dizer, a bomba óleo, engrenagem. Depois eu venho aqui e pego a engrenagem própria. E se alguém vir aqui e pegar, pelo menos, a engrenagem é menos importante do que a bomba óleo, né. Opa. Tô mandando aqui, pegando fogo. E platinho, ó. Um platinho de queimado, bem. Do loot, beleza. Tem metal de alta, metal de alta. Ah, 55 só. E o amigo, opa. Tem sulfuro aqui, ó. Mais 750. Couro. Deixa eu pegar depois também. Ó, dava pra ter pegado combustível ali, né, troca? Mas enfim, né. Vamos levar esse loot pra base. Depois a gente volta aqui pegar o resto do loot, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu. E aí, ó.